E uma outra novidade, as viaturas também agora passarão a contar com novos equipamentos tecnológicos que vão ajudar inclusive na identificação de veículos roubados. Eu vou lá para a redação mais uma vez com o Celso Kinder, chamo ele mais uma vez para participar ao vivo aqui do programa. Ô Kinder, como que vai funcionar, como vai ser esse equipamento? Vamos lá, Samuel Sintra. O governo de São Paulo vai instalar, portanto, câmeras em 3 mil viaturas da Polícia Militar. Esses equipamentos serão conectados ao sistema Detecta, que faz a leitura de placas rápida de veículos. Assim, será possível identificar carros roubados ou usados recentemente em crimes. A previsão é que o sistema custe cerca de 5 milhões e 400 mil reais por mês, incluindo a instalação das câmeras e a tecnologia de operação. Atualmente, o sistema Detecta conta com 8 mil e 400 leitores de placas em 4 mil e 400 pontos do Estado de São Paulo. Os equipamentos instalados nas viaturas vão identificar veículos com registro de roubo, furto ou outro ponto de atenção e alertar os policiais. Isso é possível devido à integração das câmeras com os bancos de dados da Segurança Pública e também do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. A licitação para os novos equipamentos, Samuel, deve ser publicada em duas semanas e as câmeras devem entrar em funcionamento no próximo ano. Muito importante esse trabalho, tecnologia, sempre em favor da população, da segurança da população. Isso aí é muito importante, porque as pessoas também sofrem muito com os furtos e roubos de veículos.